Olá pessoal, eu sou a Maria Clara do blog Perdida na Utopia e o vídeo de hoje vai ser um book haul do mês de outubro e novembro basicamente mais novembro, porque a maioria dos livros que eu tenho pra mostrar são de novembro tenho sete livros pra mostrar não sei se estão todos aqui, eu não lembro se eu esqueci de algum mas basicamente são esses aqui não sei a ordem que eles chegaram, então eu vou mostrar eles aleatoriamente e vou falar ou não da história dependendo se eu estiver me interessado ou não eu também não quero que o vídeo fique muito longo o primeiro livro que chegou aqui em casa foi Tudo o que pertence ao meu futuro e o seu, da Roberta Campos ela é cantora e escritora e é um livro de poesias, é muito bonitinho e tem ilustrações na abertura de cada, eu acho que pode dizer capítulo e os capítulos são divididos pelas estações do ano por exemplo, aqui tem verão aí tem essa ilustração muito linda que eu achei é... primavera em mim inverno enfim, tem todas as estações, as ilustrações são muito bonitas e eu adorei essa capa inclusive eu postei essa foto no meu instagram e a Roberta Campos comentou eu fiquei muito feliz e eu achei esse livro muito fofo e eu estou bem ansiosa pra ler o segundo livro que chegou aqui em casa chegou na Companhia das Letras e é a nova edição de A Bailarina Fantasma da Socorro Scioli eu já falei desse livro aqui um monte de vezes e ele tem resenha lá no blog e eu vou deixar o link aqui na descrição e essa edição nova ficou muito bonita a capa tem textura e... sim, são as divisões das partes do livro confesso que eu gostava bastante da outra edição que era essa daqui que foi lançada pela editora Biruta mas a edição nova da Companhia das Letras também está muito bem feita muito bonita e eu estou muito feliz de ter os dois livros na minha coleção as duas edições essa daqui eu acho que se eu não me engano ela já saiu de... como que diz? ela já não... ela já não tem... não está mais sendo... sendo impressa então acho que se tiver em alguma livraria são tipo as últimas edições e agora vocês vão encontrar isso aqui porque agora A Bailarina Fantasma parte de uma série o nome da série é Anabella em 4 atos e vão ser 4 livros A Bailarina Fantasma saiu pela Companhia das Letras agora em... setembro foi em outubro aí no ano que vem vai ter a Ópera do Medo e eu não sei o nome dos outros livros que eu acho que a Socorro ainda não disse mas... estou muito ansiosa pelos próximos livros o próximo livro chegou da Galera Record e foi Me Abraço Mais Forte do David Leviton esse livro ele é como se fosse um spin-off entre aspas de Will and Will ele é um livro separado do musical do Timmy Cooper que é um dos personagens de Will and Will que aqui no Brasil acho que é Will Grayson Will Grayson eu tenho a mania de falar Will and Will apesar de ser mais trabalhoso enfim aí esse é o livro com o musical a história de Timmy Cooper então ele é todo o formato do roteiro de uma peça inclusive tem as músicas aí tem aqui no começo tem os personagens aqui os números musicais do primeiro ato do segundo ato e pronto aí tem é tudo direitinho é como se fosse mesmo o roteiro do musical eu já comecei a ler eu tô achando legal mas não sei ultimamente eu tô meio numa ressaca literária então eu tô desanimada pra todos os tipos de livro eu comecei a ler três livros nessas últimas semanas e eu não botei nenhum pra frente então eu tô bem desanimada quem quiser me indicar algum livro pra tirar da ressaca literária aqui nos comentários eu vou agradecer muito, muito, muito porque eu tô em muita ressaca literária e isso tá sendo muito chato porque eu tô de férias e eu tô sem coragem de ler porque não tem nenhum livro me animando muito pra ler então menos nenhum dos que eu tenho aqui na minha estante o próximo livro que chegou aqui em casa foi A Vida Sonora das Marcas fala de sound branding ele é de publicidade então é bem na minha área ele parece muito interessante eu já dei uma folheada e eu também tô bem ansiosa pra ler apesar de que eu digo que eu tô bem ansiosa pra ler mas no momento eu não tô ansiosa pra ler nada porque como eu acabei de falar tudo na ressaca literária então mas me parece ser um livro bem interessante é uma leitura muito importante pra faculdade outro livro outro livro que chegou aqui em casa foi A Filha da Jamie Schumelt eu não sei como fala é... o subtítulo é Você Realmente Conhece a Sua Família? é... esse aqui eu... eu lembro que eu já dei uma folheada mas eu não lembro exatamente do que se trata eu acho que é é tipo um suspense um thriller é o mesmo estilo de garota exemplar então deve ser muito bom o que eu vi ele fala ele fala do desaparecimento da Naomi que é a filha da Jamie e... parece que depois que ela desapareceu a família desmoronou e... e aí aqui atrás diz assim Será que descobrir a verdade sobre Naomi é a única forma de salvar essa família ou a verdade vai destruí-la de vez? é... parece ser bem interessante talvez seja um livro pra me tirar da ressaca literária porque esses livros de suspense são bem mais é... eles são bem empolgantes você fica sem fôlego lendo e não consegue parar então talvez me ajude bastante o próximo livro chegou da Galera Record também e é Uma Chama Entre as Cinzas da Sabatari também não sei como fala na verdade não chegou da Galera chegou da Verus eu confundi é porque veio um pacote da Galera é... e ele fala de... eu não sei se eu vou conseguir explicar direito eu já li eu entendi é como se fosse um império é... e tem essa tem a Laia que é uma escrava e o Elias que é um soldado os dois nenhum dos dois é livre os dois servem o império e... e eles acontece alguma coisa que eu não lembro o que é e que eu não vou falar pra vocês ficarem curiosos e eles meio que tem que se juntar pra tentar conseguir a liberdade deles é... e acabam encontrando um monte de coisas em comum e tal eu achei isso um pouco clichê mas é um livro bem grande é... e pareceu ser interessante eu acho que não é muito o meu estilo de leitura mas... mas... eu... achei bem interessante e aqui diz é... uma chama entre as cinzas pode lançar pode lançar sabata rir no território de J.K. Rowling este livro tem a mesma qualidade viciante de jogos vorazes combinado com a fantasia de Harry Potter e a brutalidade de Guerra dos Tronos então pra quem gosta de Game of Thrones eu acho que deve ser bem legal eu não gosto então e por último chegou a dar de Now é Twist do Tom Grass pelo que eu entendi ele é uma releitura de Oliver Twist então deve ser bem interessante achei bem legal é... deixa eu tirar essa e eu gostei muito da capa eu fiquei bem bem interessada pra ler e... é isso não sei se vocês notaram durante esse vídeo que a minha mão tá meio azul era pra eu ter dito isso no começo do vídeo mas eu esqueci é... então a minha mão tá azul porque eu fui inventar de retocar o meu cabelo sozinha e eu não tinha luvas então a minha mão toda ficou azul só que eu já consegui tirar a maior parte da tinta da mão menos das unhas e eu não tive tempo pra pintar por cima então desculpa gente eu não sou suja tá? é só porque realmente não sai é muito difícil e é isso esse foi meu book haul de outubro e novembro eu espero que vocês tenham gostado é... por favor por favor mesmo é... me ajudem e indiquem livros pra me curar da ressaca literária porque tá bem difícil eu já comecei a ler três livros e eu não me empolguei com nenhum e eu tô ficando deprimida porque eu sempre leio muito nas férias em janeiro desse ano eu li seis livros então eu tô muito 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 desanimada por favor me indiquem livros pra ler nessa ressaca literária é... e eu vou ficar muito feliz muito obrigada e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram não se esqueçam de curtir compartilhar e se inscrever aqui no canal é... e acompanhar os próximos vídeos e é isso tchau e aí e aí e aí e aí